Diz o que eu faço Hoje a trave desfile já tá tendo que levar pra te dou Vê se aí já não tem coração E se fala de ama, hein? Qual que é dessa situação? É que a felicidade vai no meu doção Tá com brilho e segura o estilo Vai colher de permissão Eu sei que tá coberto em mim Mas me manda em boceta Eu sei que tá coberto em mim A minha vida é o que eu faço Cada vez um bom perfil Fim de mim A minha vida é o que eu faço Vai adivinhar Mas são cada vez só um vão Mas não tem um sorrido É que eu faço É que eu faço É que eu faço